A vida passa num piscar de olhos, então ouça aí o que eu tenho pra dizer Que versos são como ônibus em horário de pico lotado Como um papel cheio de rabisco, prossigo Na relevância da ignorância hostil de quem nos quer adestrados como cachorros no canil Quem pede honestidade tem a ficha suja Políticos desviam fácilmente verba público e assumem Na frente das câmeras com hipocrisia e ainda saem livres sorrindo da delegacia Minha torcida é Tresses Boy, regado, our love Acabar com Dot Ram, partida em dois no Porsche Minha gente só quer viajar ouvindo o som e voar Mesmo sem a invenção de Santos, Drummond Recta do avesso, a explicação tá aí Instrumentais rimam mais que os MCs do aquário chamado carteira não ter cardume Somente sonhos afundados no estrum e falo mais do que aqui é permitido Pois vivo numa geração de cérebros pervertidos Escondidos por baixo da saia do vigário Hilario se desencobre mas seus bens são milionários Bastores de ovelhas que te pegam pelas orelhas Tem aos montes que parecem um enxame de abelhas Buscam o óbvio que impedem as pessoas de pensar Se a cor da pele vale mais que o brilho no olhar Um terabyte de canção nesse acade cerebral A batida é virtual, mas nunca industrial Nesse semáforo destino brilho verde é escasso Nesse percurso amargo não me desviei dos obstáculos Tentáculos que agarram chacra de esperança Inalados pelo faro de longa distância Me encontro em quatro paredes compondo vidas Fazendo justiça como Virgo Lino Ferreira da Silva Confundo em liberdade com ser independente Que acaba os cartejados igual tiradentes Quem promete comida depois de eleito só dá Sopro no estômago estufado de lombriga e ar Nesse país tropical bote um sorriso no rosto Malhe o corpo e continue com o crânio oco Imaginando ser livre e vitorioso no jogo Na real tá mais confuso que a madora em Sudoku Meda-pero-feira da Silva